Bolsonaro é corrupto, vagabundo, quadrilheiro e foi denunciado agora pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa justamente porque por ele mesmo chefiar uma quadrilha, por ele mesmo chefiar um esquema de desvio de salário, de assessor, de dinheiro público e também de funcionário fantasma. Mas a gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você aplicar aqueles princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade aí na sua administração pública e também no botão aí de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, você entrar no nosso Discord pra mandar sugestões de projetos de lei, as notícias em primeira mão sempre no nosso Telegram e também o nosso WhatsApp do mandato se você quiser falar diretamente comigo. Bom, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra Jair Bolsonaro, por quê? Porque a análise das contas bancárias de Valderice, a famosa Val do Açaí, revelou ainda uma movimentação atípica, já que 83,77% da remuneração do salário recebido nesse período foi sacada em espécie, dinheiro vivo, sendo que em alguns casos esses percentuais de saque superaram 95% dos rendimentos. E o que o Ministério Público Federal afirma que Bolsonaro fez? Mesmo sabendo que a Val nunca pisou na Câmara dos Deputados, e esta é a conclusão da investigação do Ministério Público Federal, ele assinou o ponto dela como se ela tivesse trabalhado as 40 horas semanais na Câmara dos Deputados quando ela nunca trabalhou. Ou seja, não só ele desviou o salário da assessora, como também ela nunca trabalhou no seu gabinete, e ele falsamente, com a sua fé pública de agente político, disse que ela trabalhou 40 horas semanais. O Ministério Público apresentou uma denúncia por improbidade administrativa, a improbidade é desonestidade, né? Quando você fere os princípios do direito público, aqueles que eu invoquei na hora de você se inscrever no canal, que estão previstos na nossa Constituição. Diz o Ministério Público Federal, As condutas dos requeridos, os requeridos, os denunciados, e em especial a do ex-deputado federal e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, desvirtuaram-se demasiadamente do que se espera de um agente público. No exercício de mandato parlamentar, não só traiu a confiança de seus eleitores, como violou o decoro parlamentar ao desviar verbas públicas destinadas a remunerar o pessoal de apoio ao seu gabinete e à atividade parlamentar. É isso que diz a denúncia do Ministério Público Federal e o Bolsonaro deverá responder a esta denúncia, contestá-la em até 30 dias. Agora, a primeira pergunta que você pode me fazer é a seguinte. Ué, como o Ministério Público Federal apresentou uma ação contra Jair Bolsonaro, se o responsável por apresentar denúncia contra o presidente da República é o Procurador-Geral da República, se o presidente da República tem o chamado Foro Privilegiado, Foro Especial por Prerrogativa de Função, que é o direito de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito de ter o Supremo Tribunal Federal como a corte originária dos seus processos. Muito bem, este é um problema. O segundo problema é como o Bolsonaro está sendo denunciado por uma conduta ilícita, que é diferente de crime, uma coisa é um crime. Um crime é um ilícito penal, ou seja, o direito penal é aquele direito que pune com as maiores penas, a pior pena de todas, que é o direito do Estado tirar a sua liberdade, ou, no caso da Constituição Brasileira, até o direito de tirar a sua vida em casos de crime de guerra. Em guerra, pena de morte existe no Brasil, para quem não sabe, mas é só quando a gente está em guerra. Muito bem, o direito penal, portanto, é aquele que possui as punições mais severas, mas também possuem os ilícitos civis, que são os ilícitos com penas menos graves, como é o caso daqueles previstos na Lei de Improbidade Administrativa. Muito bem, espero que tenha ficado minimamente claro. O primeiro ponto é o do foro de Jair Bolsonaro. O segundo ponto é a imunidade presidencial. Diz a nossa Constituição que o presidente da República só pode ser responsabilizado por atos cometidos no exercício do seu mandato presidencial. Ou seja, vou dar um exemplo mais extremo de todos, que é o mais comum. O cara venceu a eleição para a presidência da República, matou uma pessoa, assumiu o mandato, matou a pessoa no exercício do mandato? Não, matou antes, assumiu o mandato depois de matar. Ele pode responder por homicídio no exercício do mandato presidencial? Não pode. Mas, meu Deus, Kim, ele matou uma pessoa, depois até saiu um vídeo dele dando tiro na pessoa. Ele pode? A imunidade presidencial é só para responsabilizá-lo por atos cometidos no exercício do mandato de presidente da República. Ou, mais do que isso, mais do que no exercício do mandato, que esteja relacionada à atividade de presidente da República. Apenas atividades relacionadas ao exercício da presidência da República, o presidente pode ser responsabilizado e apenas com autorização do parlamento. Por que essa proteção existe? Você pode achar exagerada, mas é uma proteção que existe em todos os países da Europa. Não é uma exclusividade do Brasil, o presidente da República, ter essa imunidade presidencial. É justamente para protegê-lo contra abusos. Abusos do Poder Judiciário, abusos do Ministério Público Federal. É claro que existe o outro lado. Qual é o outro lado? O sujeito também fica blindado de crimes. A gente também acaba protegendo criminosos. Por quê? Porque a nossa Constituição, quando ela foi pensada em 1988, os nossos constituintes não imaginaram, ou imaginaram e fizeram de propósito, isso aí nunca saberemos, talvez, que se o presidente cometesse um crime, ele seria processado pelo Procurador-Geral da República ou ele sofreria um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Não imaginou o constituinte, tão ingênuo, que o presidente da República poderia nomear um Procurador-Geral da República que simplesmente nunca o denuncia, nem o investiga, como é o caso do Procurador Augusto Aras, e a Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados, estivesse na mão do Presidente da República e nenhum processo avançasse contra ele. Dito isso, no que vai acabar essa ação contra Jair Bolsonaro neste mandato dele de Presidente da República? Nada. Bolsonaro, infelizmente, não será punido nesse mandato. Maikin, então essa ação não vai dar em nada? Infelizmente, durante o mandato do Bolsonaro, não. Muito provavelmente, essa ação vai ser negada. O Ministério Público Federal argumentou que a imunidade presidencial é só para crimes, não é para ilícitos que não sejam os ilícitos penais, como é o caso dos artigos da Lei de Improbidade Administrativa. Ele está sendo denunciado por improbidade. Improbidade é a desonestidade em relação à administração, que é um ilícito civil, não é um ilícito penal. Muito bem, argumenta o Ministério Público que o Presidente não pode ser responsabilizado na esfera penal, por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Mas, na esfera cível, ele poderia. Mas não é isso que a nossa Constituição diz. A nossa Constituição diz que ele não pode ser responsabilizado. Ponto, né? Não diz se é só na esfera penal, não diz se é só na esfera cível, diz que não pode ser responsabilizado. Logo, acredito eu que a tendência da interpretação das Cortes Superiores, porque o Bolsonaro vai recorrer, vamos supor que o juiz aceite essa denúncia. Bolsonaro torna-se réu nessa ação de improbidade. E aí ele é condenado, vai recorrer. Aí vamos supor que ele é condenado na segunda instância, vai recorrer. O STJ, o STF vão entender, vão interpretar a Constituição de modo mais favorável ao Presidente da República, que é, gente, o que está escrito na Constituição. Aqui, nesse caso, não há o que se fazer. Todos vocês sabem que eu faço uma oposição ao governo Bolsonaro, muito dura, denuncio os escândalos de corrupção do seu governo, pelos quais, aliás, ele pode ser responsabilizado no exercício do mandato. Venda de emenda parlamentar do orçamento secreto, Bolsonaro pode ser responsabilizado. Propina na vacina, Bolsonaro pode ser responsabilizado. Propina em propaganda feita com governamental, feita com superfaturamento, como a gente já viu na Comissão de Fiscalização, Bolsonaro pode ser responsabilizado, porque foi no exercício do mandato. Agora, crimes que ele cometeu, ou ilícitos na esfera cível, que ele tenha cometido enquanto ele era deputado federal, ele não pode ser responsabilizado quando ele é Presidente da República. É o que diz a nossa Constituição. Portanto, meus amigos, infelizmente, apesar de Bolsonaro ser corrupto, vagabundo, quadrilheiro, rachadeiro, ele não vai poder ser responsabilizado nessa ação. Agora, a ação continua correndo depois que ele perde o mandato de presidente. Então, depois que Bolsonaro perder as eleições deste ano, que todos nós esperamos que tanto Bolsonaro como Lula percam as eleições deste ano, Bolsonaro volta a responder por improbidade. Aí, meu amigo, é o que eu tenho dito há muito tempo. Bolsonaro perdeu a imunidade presidencial, perdeu o foro privilegiado, é cadeia. Ou ele foge do país, ou ele vai preso. Não tem outra saída, e eu não tenho dúvidas disso. Por mais que o Brasil seja um país injusto, seja um país de privilégios, seja um país da impunidade, eu duvido muito que o Bolsonaro se safe depois de sair da presidência da República. É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto